Vamos ver o César Ramos agora, bem-vindo o herói também. Vamos ver o Oeste, vamos ver o Carvalho. Bruno Batista, dois minutos. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Dá uma olhada só aonde eu vim trazer vocês hoje. Autódromo de Velocità no interior de São Paulo, etapa da Stock Car Pro Series. E estou aqui com o coletinho de imprensa a convite da SKF, porque eu vim mostrar para vocês o que acontece dentro do mundo das pistas da principal categoria do automovilismo brasileiro, onde a SKF está envolvida. E estou aqui no mirante, o melhor lugar para ver a corrida, tipo, é no meio da galera. Então estou aqui, daqui a pouco vai começar a corrida. Vou descer lá também para mostrar para vocês bastidores dos boxes. Vou conversar com o engenheiro da SKF. Será que é a mesma tecnologia que nós temos nos rolamentos dos nossos carros? Tem aqui nas pistas? Será? Vocês vão acompanhar junto comigo esse tipo de vídeo que eu adoro fazer. É sair da oficina, é mostrar, ainda mais quando você... É sair da oficina, é mostrar o mundo automotivo, ainda mais quando você está aqui num lugar privilegiado igual esse. Velocità, autódromo sensacional. Que estrutura! Se você gosta de automobilismo e ainda não acompanhou uma etapa para Stock Car Pro Series, você está perdendo. Então, bora lá para baixo e vem acompanhar junto comigo. Acompanha o vídeo até o final. Já aproveita, se inscreve nos conteúdos da Tonimec. A galera está chegando, todo mundo vai se ajeitar. Eu só espero que na hora que eu volte aqui para o Mirante, tenha espaço ainda para eu ver. Mas vamos lá para baixo um pouco e vamos conversar. Inclusive, eu acho que a gente vai conseguir até ficar no grid de largada. Bora lá junto comigo! Vamos lá, pessoal! A gente conseguiu, entre o intervalo aqui do treino, encontrar o Elber. Tudo bom, Elber? Tudo jóia! Tudo bem? Beleza! Viemos aqui hoje. Vai ter barulho na pista. Vai ter bastante! O treino está rolando, isso não tem problema. Mas eu encontrei o Elber aqui e eu queria tirar algumas dúvidas com ele. Porque a SKF é a fornecedora oficial dos rolamentos da Stock Pro Series. Exatamente! Stock Pro Series desde 2021, então 2021, 2022, 2023. E por ano que vem, a gente já renovou o contrato com o pessoal da Bicar, da Socar. E vamos continuar com essa parceria de rolamentos de roda. Então, o Elber acaba acompanhando a Stock toda a temporada? A temporada toda. As 12 etapas, a gente está acompanhando as equipes, fazendo também trabalho fora das pistas, né? Suportando as equipes, dúvidas, entrega de rolamentos, toda essa parte técnica dos rolamentos de roda. É a equipe da Racing Brasil, que sou eu. Tem o Jorge, que é o outro engenheiro. Tem o Daniel Fonseca e o Elifas, que é uma equipe da SkyFace aqui no Brasil. E eu sou engenheiro que fica acompanhando aqui esses momentos agradáveis, né? De estar acompanhando as corridas. Será? Será que o pessoal lá fica com um pouquinho de inveja? Porque você acompanha Stock em todo lugar. Eu acho que inveja não, mas eles têm, vamos dizer assim, gostaria bastante de vir também. De poder participar. Mas o Elber, além de acompanhar a Racing, na verdade, você é engenheiro de desenvolvimento de produtos, né? De produtos de aftermarket, toda parte de rolamento, parte de suspensão, direção, embreagem hidráulica. Todo esse portfólio da SKF na parte de aftermarket, eu também faço parte da equipe de desenvolvimento. É, o Elber, então dá pra dizer que, na verdade, o rolamento que a gente utiliza nos nossos carros de passeio tem a mesma tecnologia do rolamento. Tem a mesma tecnologia, o mesmo conceito que a gente usa nos carros de competição de alta performance. A gente leva isso daí pras ruas. mas vai para dentro, vai para o nosso mundo normal, né? Dos carros, vamos dizer assim, que a gente usa no dia a dia. O mesmo conceito de rolamento que a gente usa no dia a dia. O mesmo conceito de rolamento, que a gente usa 1, 2 e 3. Então assim, a mesma coisa que a gente faz aqui, a mesma tecnologia, a mesma preocupação que a gente tem para fazer um rolamento com qualidade para um carro de alta performance, a gente leva isso daí pras ruas. E o legal é que aqui é um uso bem severo. A gente estava ali, agora há pouco vocês pegaram umas imagens, estava no final da reta quando eles entram na frenagem. Sim, sim, em corrida, hoje tem trem, mas na corrida, quando a gente para com a meta limitada nesse carro, essa reta aqui, quando chega lá na curva, chega mais ou menos a 700 graus o disco de freio. E o rolamento está o quê? Está ali do lado, grudado. Ele está montado ali no cubo, ele está montado com o freio. Espera aí que está entrando um carro, vamos ver se a gente não está. Era o Tony Canaan que correu comigo de kite nas 500 milhas de 1999. Está vendo? Olha o Guilherme da Tony B correndo com quem? Tony Canaan. Olha aqui, deixa eu te contar. Eu estava, na época tinha categoria A e B, eu estava na categoria B. Na categoria A, a equipe principal era o Guilherme Marquero, o Príncipe de Faldo e Tony Canaan. E a gente correndo junto as 500 milhas, foi legal para caramba. Isso daqui entra na veia. O mundo automotivo, né? Estou tendo a honra de falar com o piloto então, é isso? Olha que beleza. Eu vou te falar, um piloto frustrado. Piloto frustrado. Tive que acabar abandonando. Mas o que a gente estava falando do freio é legal porque, imagina só, a mesma tecnologia que a gente tem em nossos carros de rua tem nas pistas. Só que aqui acaba sendo um local de desenvolvimento, né? Exatamente. A gente usa a tecnologia daqui, toda a parte de estrutura, a parte técnica, a parte material, para a gente poder fazer e desenvolver isso daí e usar isso nos carros de passeio. É o nosso normal. Então aqui... É um laboratório. É um laboratório. É um laboratório. É um laboratório de hidrâmica. Onde o engenheiro Elver acompanha, porque ele estava falando ali do exemplo do disco de freio chegar a 700 graus. Imagina a temperatura que chega o rolamento, que está ali acoplado. E aqui não se pode perder tempo com nada. Não. Aqui... Milésimo. O pessoal viu que milésimo de segundo é uma eternidade. Teve prova que eu acompanhei aqui. Em tomada de tempo, a diferença do primeiro para o segundo foi de um milésimo. O que que é um milésimo de segundo? Né? Então assim... Então aqui, no quadro, no quadro, o tempo é precioso. Então a gente tem que pensar não só na temperatura, mas graxa, um monte de coisa. Pra quê? Pra melhorar a performance. E é lógico. Se nesse laboratório, que eu uso totalmente extremo, se aqui é precioso, nos nossos casos vai ser melhor ainda. Olha! E o Elver faz questão de acompanhar isso etapa por etapa. Uma parada do treino. Vai fazer toda a verificação. Qual que é a periodicidade de troca dos rolamentos do carro da Stock? Na Stock, na verdade, não tem uma vida útil. Por quê? É uso severo. Vamos virar ao contrário. É uso severo. Se for falar em performance, você diz assim, não, eu quero chegar ao extremo do rolamento. Chega em torno aí acho que de duas temporadas. Duas temporadas. Duas temporadas. Só que é lógico. Como a gente tá falando em performance, estamos falando em milésimo de segundo, a maioria das equipes trocam, mas substitui, faz assim, não por desgaste, mas assim, pra prevenir, né? Uma manutenção preventiva e é lógico. Sempre que é novo, tudo que é em ordem fica mais fácil, fica melhor. Então, vamos dizer assim, pra performance, eles trocam a cada três, quatro corridas. Vai depender muito do... E no caso de acidente? Porque, pô, quer acompanhar Stock, sabe? Que tem uma rivalidade forte e tem... Os toquezinhos. É um esporte de contato. É um esporte de contato. Então, isso é uma outra forma que eu ia falar, que faz a parte de troca. Batida, toque, às vezes quando tem muita chuva, o pessoal pega muita zebra, coisa assim, aí é lógico que eles acabam trocando justamente porque eles querem performance. Sim. Então, eles acabam trocando, só que nós estamos usando o rolamento por esses motivos. Agora, por desgaste, por danificar o rolamento... Isso não acontece. É no mínimo, no mínimo, duas temporadas fácil, sem problema. Então, se num uso severo desse é duas temporadas, rolamento, SKF, você coloca no seu carro e você esquece. Vai trocar lá pro terceiro dono. Vai, vai. Geraldo, eu falo que o teste em bancada do rolamento aí é em torno aí de uns 300 mil quilômetros. 300 mil quilômetros. É lógico que isso em bancada, né? No uso do dia-a-dia, essa... A buraquera, o assalto ruim e tudo, acaba modificando um pouco isso. Exato. Muda um pouco. Mas em bancada chega a 300 mil quilômetros, o rolamento hoje nosso, com um carro de rua, tá, pessoal? Não é pro estoque, não. Sim, com um carro de rua. Um carro, vocês... O rolamento que a gente entrega pra montadora é mais ou menos essa quilometragem de bancada. É lógico que no dia-a-dia, dependendo do mundo que você encontra, mas o primeiro rolamento em bancada é esse valor. Agora eu vou falar até de pertinho. Vocês vieram aqui pra ver um pouco de emoção com o estoque, né? Só que a gente veio aqui pra mostrar a corrida pra vocês também. Então não sai daí, não. Já se inscreve no canal. Comece a seguir também as redes sociais da SKF. Vai sair pro treino. E vem acompanhar esse vídeo com a gente até o final. Tony Mack e a SKF da Stock Car Pro Series. Eu dei uma paradinha no vídeo, até parou os treinos agora também. E daí eu tava conversando com o Elber sobre a diferença do rolamento do carro de rua no rolamento da estoque. E daí, coincidentemente, ele tinha rolamento de carro de rua e a gente vai mostrar um pouquinho pro pessoal. Rolamento de que veículo? Rolamento com cubo. Essa aqui é a roda traseira do Virtus. A gente vai mostrar aqui algumas semelhanças de rolamento de segunda geração, que é a roda traseira. Uma roda traseira do Renegade e o rolamento que a gente fornece pra estocar. Esse é o rolamento que todos os carros da estoque utilizam. 100% SKF. Ô, Roberto, e onde é desenvolvido os rolamentos que são utilizados na estoque? Esse rolamento que é utilizado é desenvolvido e fabricado na Itália. Tá. É um canal exclusivo para rolamentos de alta performance. No caso da Stock Car ele é feito lá. Feito lá na Itália. Feito tanto desenvolvimento, material, montagem, tudo nessa cela de... Ele vem pronto desse jeito que tá aqui? Dessa maneira aqui, prontinho no carro. Com a porca única, né? Que é onde eles usam a porca pra fazer a troca rápida no pitstop. Então hoje, como tem troca de pneu no pitstop, então uma porca facilita a troca. E o sensor que tem no rolamento? É um sensor de ABS. Esse daqui é um sensor de ABS de um tipo e a gente também tem nos carros de ruas essa outra forma que é o ABS ativo, né? Que é placa magnética. A placa vai aqui e o sensor vai... A placa vai aqui, né? A placa magnética é essa daqui e depois aqui... Na manga vai o sensor pra fazer a leitura. Exatamente. Caramba! E esse daqui é desenvolvido na mesma fábrica. O que a gente tava falando, eu fiquei curioso porque a gente falou do disco de freio. E o disco de freio é montado praticamente no cubo do carro. Então a temperatura que chega o disco, a gente tava falando da temperatura que chega o rolamento quando ele tá trabalhando, né? Exato. Porque o disco vai fixado aqui na front. Aqui é onde eles colocam a porca da roda, né? Pra prender a roda. Então assim, se o disco de freio chega ali a 700, 750 graus, o rolamento vai tá sofrendo um pouco menos. Então assim, precisa ter uma tecnologia e componentes que suporte essa temperatura. Como a gente comentou, rolamento pra pista é de alta performance, né? Uso extremo, na verdade. Uso extremo. E se você quiser então ter um carro super esportivo que só tem uma porca no meio, ó. Você pode usar esse mesmo cubo de roda. Já pensou montar branquinha com os cubos de roda SKF e uma porca central? Pelo menos vai aguentar pra caramba, né? Vai aguentar e pra trocar o pneu se furar vai ser rápido. Pessoal, descemos do mirante, abriu os boxes antes da corrida principal. Tem a abertura pro pessoal visitar os boxes e daí tem a fila que vai formando pra conversar com os pilotos, tirar foto, pegar autógrafo. A galera vem em peso. Afinal, as grandes estrelas do automobilismo tão correndo na Pro Series, né? Nomes como Rubens Barrichello, Tony Canaan, Felipe Massa, o Barrichello, o filho do Barrichello, o Fefo também corre aqui. Então o pessoal vem pra visitar, mesmo sendo uma etapa em Mogi, Iguaçu, o pessoal vem em peso. Eu não esperava ver tanta gente aqui em Mogi, mas, meu, quando você parava pensar, pô, é estoque, né? É estoque. Você vê os principais campeões da estoque que também estavam aqui. Chico Serra eu encontrei ontem nos dias de treino. A gente fez uma mescla. A gente veio no sábado, a gente veio no domingo pra etapa principal. E enquanto tá tendo... Enquanto tá tendo a visita nos boxes da categoria principal, tem carro na pista também. A estoque Pro correu na parte da manhã, quando estava lá em cima. E quem ganhar hoje vai levar o troféu da décima etapa. Lembrando que a próxima etapa vai acontecer lá em Interlagos. É a famosa Corrida do Milhão. E nós estaremos lá presentes também, mais uma vez, pra mostrar pra vocês. Mais uma corrida de Stock Car. E essa, como é mais próxima ali em Interlagos, fica meu convite dia 17 de dezembro em Interlagos. A última etapa do ano da Stock Car Pro Series. E a Tony Mack vai estar lá presente. Então, se você tava pensando aí, tem mais um motivo pra você ir encontrar com a gente lá, bater um papo, trocar uma ideia e conhecer de perto a principal categoria do nosso mobilismo brasileiro. E aí 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 Tchau, tchau 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 E aí galera, curtiram? Eu curti demais essa décima etapa Queria agradecer muito a toda a equipe SKF Que nos pediu pra vir aqui representar Agradecer demais ao Elber Que meu, o cara tem acesso livre O cara é o cara da SKF aqui na... A gente tem uma certa liberdade, vamos dizer assim, né? Acompanha direto, conhece todo mundo, né Elber? Sim, sim, sim Conhecemos todo mundo aqui, estamos em contato com todas as equipes Estamos em contato direto dentro e fora da pista Não só aqui, mas fora também Ajudando as equipes, conversando e tudo mais E estamos aqui acompanhando a décima etapa do Stock Car Se vocês curtiram, coloca nos comentários aí, compartilha Manda ver no curtir também Porque se der certo, dia 17 de dezembro Estaremos juntos de novo Podem ter certeza lá em Interlagos Interlagos, na última etapa Essa que foi a décima etapa Ainda o campeonato não está definido Se ficar pra última vai ser melhor ainda Além de ser a Correira do Milhão Vai ter aquele pega emocionante de final de campeonato Então, valeu Obrigado a todo mundo mais uma vez Um grande abraço diretamente do Velocitaco Meu grande amigo Elber Vamos pra próxima Bora pra próxima Grande abraço, até a próxima, tchau Tchau